O canal ônibus em trânsito, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é dia 14 de setembro de 2019, estou fazendo agora pela manhã meus amigos, quer ver essa oportunidade incrível aí que o Hélio da BR Bus enviou para nós. Trata-se do Buscar, é o L-Bus 340, ano 1998, modelo 1999, observe aí, é um carro impecável meus amigos, ele possui aí a vigia traseira, um carro todo original, as janelas, borrachões, janelões, pois ele possui ar-condicionado de teto, é um veículo que está sob o chassi Mercedes-Benz O400RSE, isso mesmo meus amigos, aquele que utiliza o motor OM447LA, olha o espaço dos bagageiros, uma grande capacidade volumétrica, ainda sob o motor meus amigos, é um motor de 354 cavalos, possui ainda o sistema de freio motor Top Brake, é um motor que utiliza a bomba injetora. Olha o detalhe do interior do carro meus amigos, é um interior em excepcional estado de conservação, é um carro realmente excepcional, uma oportunidade incrível para vocês, é um carro de 46 lugares meus amigos, o carro possui sanitário a bordo, cabine fechada de divisória do posto do motorista com o salão de passageiros, as poltronas meus amigos estão todas higienizadas como é padrão da BR-Bus, todo sistema de iluminação interna, luzes de leitura, luzes de salão, tudo revisado, tudo funcionando impecavelmente, o salão de passageiros bem como o revestimento das poltronas, porta pacotes, demais acabamentos do carro, estão todos ok, tudo revisado. Observe o detalhe desse carro meus amigos, quem já teve oportunidade de operar um veículo desse aí, está vendo aí a originalidade incrível, carro realmente impecável e sem detalhes. O assoalho bem como o revestimento aí do piso e o acabamento em geral, poltronas todas originais, a bancada do carro não sofreu nenhum tipo de modificação bem como avarias. Vocês podem observar aí meus amigos que é praticamente você olhar o prospecto aí de época de buscar essas fotos aí, a condição geral do interior desse carro. Detalhe ali para os porta pacotes e cortinas, realmente uma oportunidade incrível. Aí o proprietário instalou uma régua ali com algumas tomadas aí para carregamento de smartphones, notebooks, enfim, um conforto a mais para o seu passageiro. O posto do motorista meus amigos, olha o detalhe do banco original, sem rasgo, sem avaria, olha, sinceramente uma excelente oportunidade e um custo-benefício incrível da mecânica Mercedes-Benz aliada a robustez e facilidade de encontrar peças de reposição. O painel de instrumentos, bem como o posto do condutor aí, é uma simplicidade de manutenção, é quem opera sabe do que eu estou falando e esse no caso aí é todo revisado. Todas as luzes espia, comandos de carroceria, comandos do próprio chassis, sistemas, tudo funcionando operacional e revisado pela BR-Bus. E mais um detalhe, o câmbio é o câmbio de seis marchas, esse aí é o câmbio ZF, isso mesmo, o câmbio ZF de seis marchas, o veículo está totalmente íntegro, apenas R$ 48 mil. Hoje, sábado, o Hélio está de plantão lá na BR-Bus, entre em contato com ele, reserve esse carro. Sem dúvida, um excelente e imbatível custo-benefício. Um grande abraço a todos os excelentes negócios e não se esqueça, comente que viu aqui no nosso canal. E você que gosta do conteúdo, gosta do nosso trabalho, inscreva-se, ative a sineta de notificações. Curta o vídeo, ajude-nos a melhorar e aprimorar o nosso trabalho.